Olá tudo bem? Hoje eu mostrarei para vocês o local onde está sepultada a atriz Vida Amélia Guedes Alves ou simplesmente Vida Alves, aqui no cemitério do Oraçá na cidade de São Paulo. Ela foi uma das pioneiras da televisão brasileira. Nascida no dia 15 de abril de 1928 em Itaiandu, Minas Gerais, Vida começou a carreira de atriz no rádio, seguiu nas telenovelas e passou pelo cinema. Além disso, foi apresentadora de programas e também escreveu novelas. Seu primeiro trabalho na televisão foi em 1951, na novela Sua Vida Me Pertence, da TV Tubi. Foi aí que ela protagonizou com Walter Foster o primeiro beijo de um casal na TV brasileira. Não foi um beijo cenográfico como nas cenas atuais, mas apenas um encostar de lábios entre os protagonistas. Ela, recém-casada, precisou da autorização do marido para realizar a cena. Na década seguinte, em 1963, Vida e atriz Georgia Gomit se beijaram em uma cena do teleteatro A Calúnia, também da Tubi. Este foi considerado o primeiro beijo gay em uma telenovela brasileira. Baseada na peça infame de Lillian Hellman, Vida e Georgia reinterpretavam diretoras de um internato para meninas, que eram caluniadas por um estudante rebelde, dizendo que as duas eram amantes, o que levou os pais a tirarem suas filhas do colégio, levando-o a fechar as portas. Falidas, as duas acabam descobrindo que realmente se amavam e se beijam no final da história. Em 1995, Vida fundou ao lado de outros artistas a Associação dos Pioneiros Profissionais e Incentivadores da Televisão Brasileira, conhecida como ProTV. O objetivo era preservar a memória da televisão brasileira. Vida era presidente da organização e mantinha um museu da televisão em sua própria casa. Em 2014, lançou o livro Televisão Brasileira, O Primeiro Beijo e Outras Curiosidades, contando também sobre os primeiros passos da televisão brasileira e como eram produzidas as primeiras novelas. Vida Alves nos deixou no dia 3 de janeiro de 2017, aos 88 anos, devido a uma falência múltipla dos órgãos. Ela teve uma carreira de mais de 70 anos. Vou mostrar para vocês agora o local onde está sepultada a atriz pioneira Vida Alves, aqui no cemitério do Araçá. Como praticamente todos os túmulos, não é fácil encontrar os túmulos, as personalidades, mas enfim, aqui nesse túmulo com algumas árvores, com foto de duas pessoas, não há foto dela e não há nenhuma escrita, porque provavelmente foi saqueado também, coisa comum aqui na capital paulista. Aqui está sepultada a atriz Vida Alves, pioneira na televisão brasileira, atriz e escritora. Estúmulo simples, não tem um acabamento muito chamativo, praticamente só o reboco. Nota-se que as placas também foram roubadas, mas enfim, aqui está sepultada a grande atriz Vida Alves. O mundo dela não está aberto, está trancado. Enfim, esta é a minha homenagem para Vida Alves. Um simples botão de rosa é muito mais significativo quando é dado em vida do que uma coroa inteira de flores no silêncio de um funeral. Dê flores enquanto as pessoas ainda podem sentir o cheiro, mas vá de pressa, pois a vida passa rápido. Ame, abrace, ajude alguém. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.